Falta menos de um mês para o Natal, né? E aí um pequeno detalhe da comida divide opiniões. Uva passa, cabe ou não? No arroz, no peru, cada um gosta. Pra mim não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que muita gente não sabe é que essa fruta pequenina aí tem inúmeros benefícios. Entre esses benefícios está a prevenção do câncer, do Alzheimer e também do Parkinson. Aqui na casa da família Macedo, quem manda na cozinha é a dona Eliette. E não tem acordo não. Não, não rola. O que eu acho que o Natal tem que ter é uvas passa. Aliás, é o ano inteiro na minha casa, né? O que eu gosto, elas tiram, o problema é delas, mas dá trabalho. E ainda tem o que tirar na hora negativo. Isso vem de geração, né? Isso é muito antigo. Essa uva passa era usada pra fazer pão, pra fazer bolo, pra fazer tudo. Até a rabanada entra a uva passa. Nem filhas, nem genro, nem os netos comem. Eu não gosto. Eu acho que, tipo, não tem um gosto bom. É, normalmente ou você ama ou você odeia a uva passa. Nesse caso, não existe meio termo. O que pouca gente sabe é que essa frutinha aqui ajuda a prevenir o câncer, o Alzheimer e até o Parkinson. Isso tudo porque ela concentra as vitaminas A, B e K, além de fibras, potássio e os antioxidantes, grandes aliados contra essas doenças. No geral, ela é muito importante pra saúde por ser fibra. Vai ajudar a neutralizar aquelas bactérias, aquelas células que estão simplesmente danificando a sua saúde. Para as mulheres, o benefício vai além. Ela ajuda a prevenção de câncer, principalmente com exclusividade o câncer do colo. Os diabéticos devem consumir a uva passa com moderação. Ela é desidratada e mantém o açúcar acumulado. Por isso, ela é avonível de glicose no sangue rapidamente. Uma fruta tão pequena, mas que faz a diferença na saúde. Além de dar um charme especial na comida.